Música Perdi vinte e vinte e nove amizades Falta de uma pedra em minhas mãos Embriaguei morrendo vinte e nove vezes Aprendendo a viver sem você Já que você não quer mais Passe vinte e nove amizades Passe vinte e nove amizades Vinte e nove dias na prisão E ao vinte e nove com o retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você sentiu de mim Aprendi a amar Aprendi a perdoar E a te perdoar Passe vinte e nove amizade 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 Passe vinte e nove amizade